Alguns dos objetivos dos novos espaços destinados exclusivamente aos motociclistas, como o Rubem Júnior mostrou aí nessa entrada dele. E olha, estão sendo instalados vários pontos desses aqui na capital. Bora ver na reportagem. Neste ponto da avenida Beira Rio, os motoristas e motociclistas ainda estão sem entender as novidades. Foram várias alterações e entre elas, esta faixa sinalizando espaço exclusivo para os motociclistas. A faixa permite que ao abrir o sinal, as motos saiam na frente, evitando a aproximação com os carros. A medida já é adotada em outras cidades, como São Paulo, e há algo novo por aqui. O objetivo é reduzir acidentes. Esperamos que os motociclistas saibam usar o espaço, também como os condutores de veículo também. Respeite, respeite. A intenção disso aí é fazer um disciplinamento para evitar essa competitividade. Um outro ponto em que a faixa exclusiva para motos já foi colocada é aqui na Avenida Deputados de Pessoa, no cruzamento com a rua Vandique Pinto Filgueiras. Neste local funcionará este novo semáforo que vai permitir que os motoristas cruzem a Avenida Deputados de Pessoa. A faixa exclusiva para motos já foi pintada para dar mais espaço aos motociclistas. Até cedendo a faixa de retenção, a faixa de pedestre, nós estamos deixando uma área para motociclistas. Iniciamos ali no cruzamento da Monsenhor do Locotinho com a Macionilha da Conceição. Estamos agora colocando na Vandique Filgueiras, que é a Avenida, o novo corredor que estamos abrindo, que vai interligar ali a Beira Rio, Epitácio, Rui Carneiro e Jardim Luna. A novidade é observada atentamente pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa. A CEMOB já pensa em realizar uma campanha para educar tanto os motoristas quanto os motociclistas. Nós temos a nossa equipe de educação de trânsito fazendo esse trabalho, os próprios agentes também fazendo orientação no que é possível orientar. Então é um trabalho que a CEMOB também vai fazer algumas campanhas, também outras, não só as cruzinhas para motociclistas, mas no trânsito de uma forma geral, faixa de pedestre. Vamos intensificar aí para dar uma melhorada nesse sentido, e que cada um, o pedestre também, saber respeitar, atravessar no local correto, da forma correta, que muitas vezes tem pedestre também provocando acidente. É importante que cada um tenha aí o seu espaço no trânsito, mas, mais importante ainda, é que as regras, as normas sejam respeitadas por todos que fazem o trânsito. Inclusive aí, pedestres, motociclistas, os motoristas dos carros, dos ônibus, dos carros maiores, os veículos maiores. Se todo mundo respeitar as regras, dá certo, não tem erro não. Ainda falando de trânsito, bora ver como é que está o trânsito na capital.